Esse é o Mandela Mil Grau Só escuta, é o R15 o filho da puta É o R15 caralho Oh lança, oh lança, oh lança, oh lança Onda da favela que me deixa igual criança Oh lança, oh lança, oh lança, oh lança Onda da favela que me deixa igual criança Oh lança, oh lança, oh lança, oh lança Onda da favela que me deixa igual criança Oh lança, oh lança, oh lança, oh lança Onda na favela que me deixa igual criança Que elas vem, que elas vem, que ela vem na cavalgada Que ela vem, que ela vem, que ela vem na cavalgada Mas antes de sentar, tu vai dar uma bafurada Mas antes de sentar, tu vai dar uma bafurada Que elas vem, que elas vem, que ela vem na cavalgada Que ela vem, que ela vem, que ela vem na cavalgada Mas antes de sentar, tu vai dar uma bafurada Mas antes de se atar, vai dar uma bafurada Balança a umbrela, nossa tropa sarranela Balança a umbrela, nossa tropa sarranela